Tive a primeira oportunidade de expor numa feira no Rio de Janeiro Em pleno inverno Pegamos todas as caminhas que tínhamos na época Amontoamos elas em saco a vácuo para poder caber mais Até no porta-luz acho que a gente colocou camas E eu também ainda com pouco dinheiro Nós alugamos no escuro uns apartamentos No contrato tinha escrito que tinha travesseiro, toalha, roupa de cama E quando a gente chegou lá não tinha porcaria nenhuma A gente pegou até uma toalha de plástico rasgada para se cobrir E aí graças a Deus foi um sucesso, vendemos todas as camas O sucesso foi tanto nessa feira que meu irmão e minha mãe tiveram que alugar um carro Encher de camas, levar para o Rio de Janeiro para a gente vender tudo Nós vendemos todas as camas que a gente levou Aí virei para o meu irmão e falei Tiago, nós merecemos ir para um hotel bom Vamos comemorar Acho que estava tendo um evento grande no Rio E eu e o Tiago já buscando, cansados, três dias trabalhando E nós não achávamos hotel nenhum Os únicos hotéis que nós achávamos eram um absurdo de caro Já era acho que uma meia-noite e meia Eu falei, Tiago, a gente vai ter que voltar para São Paulo Porque eu já entreguei lá a chave do apartamento Mas acho que são essas histórias que deixam Que agregam muito valor Em tudo que a gente passou até agora Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!